Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Jessimari E para quem não me conhece, sou o João Francisco Galera, novamente estou aqui, ó, o cenário você já conhece, né? Esses banquinhos aqui Estou aqui no meu Lecheba, o Sherry Face E galera, hoje não foi um problema assim, de peça, alguma coisa assim que causou, não Eu estava dirigindo, como o carro é um pouco baixo, e sempre tem que ter uma bagunça quando eu venho gravar aqui fora, galera Aí galera, como o carro é um pouco baixo, eu dirigindo aqui na estrada de chão, eu senti um baque nele, né? Parei imediatamente, fui olhar, uma pedra bateu ali na região do cárter dele, né? E começou a pingar água, vazar água É, imediatamente eu vim para casa, não estava tão longe assim Deixei aqui, no caso foi ontem à noite E hoje galera, eu vou levantar ele e vou ver o que aconteceu Se foi só uma mangueira, se foi radiador, ou o que aconteceu, né? Tomara que não seja coisa grave, eu espero que seja só a mangueira E bora lá acompanhar o vídeo, o que aconteceu aqui com a batida no meu carro Ele não tem protetor de cárter, eu já vou dar um jeito de conseguir um protetor de cárter dele Para não acontecer uma coisa pior ou de novo, né? Então vamos lá, acompanha o vídeo, vamos fazer o diagnóstico aqui Vou levantar ele e ver o que aconteceu lá embaixo e corrigir Hoje é domingo, se for para comprar alguma peça aí, uma mangueira ou alguma coisa assim Não sei do que vai precisar, não tem como, só amanhã Mas já vou adiantar, né? Se eu conseguir resolver hoje, de boa Se eu não conseguir, pelo menos eu já sei o que é Que fica mais rápido aí para estar resolvendo Bora lá galera Ó, já deixa aquele seu like galera Já deixa seus comentários, já compartilha esse vídeo Se não for inscrito no canal, se inscreva Que eu estou com bastante vídeo do meu Lashabim aqui Desde quando eu comprei ele E tem muito mais vídeo para fazer, tá? Tem muito mais vídeo ainda para fazer com ele E bora que bora Bora ver o que aconteceu ali na frente do Lashabim aqui Do meu xerifez Aí galera, ó Abriu o capu aqui, ó Aqui por cima Não dá para localizar, ó Aonde que foi o vazamento Eu vou ter que colocar água de novo, né? Ainda bem Lembra que eu fiz o vídeo aí Mostrando que eu coloquei o aditivo nele? Opa, começou a vazar lá É... Ainda bem que eu tenho um aditivo ainda E vai ser o jeito de olhar lá por baixo, ó Eu já levantei o carro Ele está alto aqui do chão Então agora Deixa eu olhar lá por baixo Para ver Tomara que seja só mangueira, galera Se foi só mangueira Deve ser só essa aqui, ó Que... Aí eu retiro Compro e coloco no lugar Vai ser serviço rápido Bora... Bora tecer debaixo do carro Para ver o que aconteceu Aí galera, ó Já estou aqui debaixo do carro Deu... Estou vendo que a água está vazando aqui, ó Mas eu não sei se quebrou a parte plástica aqui Do... Do radiador Ou se... Só foi a mangueira Espera aí que eu tenho que verificar A pancada foi aqui, ó Deu para ver Foi aqui embaixo Cara Tomara que seja só a mangueira Vai ser o jeito de retirar ela, tá? Mas para retirar ela Eu tenho que parar de gravar Né? Que eu tenho que usar as duas mãos E pegar uma alicate E retirar Tomara que seja só ela Tomara que não seja o radiador Aqui embaixo, não Então, galera Espera aí que eu vou Vou verificar aqui direito De ligar a câmera aqui E vou ver Ai Galera, torce aí por mim, galera Que seja só a mangueira Porque se for essa parte plástica aqui, ó Essa parte plástica aqui Não tem como recuperar, não Não dá a solda, não Aí vai ser o jeito Trocar o radiador E no momento Estou com condições de mexer nesse negócio Agora não, tá? Ai Tomara, cara Tomara que não seja A parte plástica Então, deixa eu verificar aqui direito E já já Mostro para vocês O que foi que realmente aconteceu, galera A notícia é triste, tá? Estourou a parte plástica Debaixo do radiador E agora não tem jeito não, viu? Eu vou ter que compor um radiador novo Para esse carro, galera Eu fiquei muito triste aqui Porque O radiador desse carro Não deve ser barato não, galera Ajuda aí Dá like Comenta Vamos divulgar bastante esses vídeos, galera Para me ajudar aí, né? Para ver se aumenta um pouco A visualização dos vídeos aí Do Lecheba O que eu estou fazendo com o carrinho aí Para ver se eu consigo recadar o dinheiro Para comprar esse radiador Porque eu preciso do carro para trabalhar E infelizmente Estourou E não tem jeito não Vai ser só outro radiador aí Se fosse a parte do alumínio Tinha solda Mas foi a parte plástica A colmeia plástica ali Não tem jeito não Quebrou Ah, vou encerrando esse vídeo por aqui, galera Super triste O carro vai ficar parado aqui Que não tem como Dar vazando muita água Não tem como andar Para repor água E andar Repor água e não andar Porque ele esquenta Não tem como abrir Depois que esquentar Que se jogar água para cima Aí pode acontecer um acidente E ele está vazando muito Não dá Para dar poucos quilômetros aí Com a água Que ele já vai vazar toda E vai esquentar Aí é pior Carro esquentar Pode queimar junta E o serviço motor Vai Vai agravando mais ainda Melhor deixar parado Esperar juntar o dinheiro E consertar Então ficando por aqui, galera Ajuda aí bastante Na divulgação desse vídeo Dos outros vídeos Se vocês puderem Compartilhem esse vídeo Dá like Comenta Vamos espalhar ele aí Para me ajudar A comprar esse radiador Aqui, galera Então vou ficando por aqui Já vou adiantar Para tirar ele Vou fazer outro vídeo Deixa eu Dar uma descansada aqui E mostrar Tirando o radiador dele E vamos ver O que vai acontecer Daí para frente Quanto tempo Vou ficar sem o carro Como que eu vou fazer aí Então eu espero vocês Até o próximo vídeo, galera Ajude aí Até mais Tchau